Tudo em volta é só beleza, sol te abriu e a mata em flor Mas a som preto, cego dos olhos, não vendo a luz, canta de dor Viva! Viva! Viva a vida! Ó o verde, é só alegria Essa música é de Luiz Gonzaga, onde ele canta, onde ele fala Do aço preto, que uma certa pessoa furou os olhos do aço preto Para que o aço preto cantasse mais Mas o aço preto cantava, era tristemente Por não poder mais ver as belezas E aí, na sua música, Luiz Gonzaga fala Da beleza do sertão, nesse tempo verde, nesse tempo de chuva O sertão é só beleza E é só beleza mesmo Só não ver quem não quer A gente que estava aqui, passando por perrengues danado Agora, vê, tudo isso verdinho É de muita gratificação O sertão está bonito, hein? Olha só Olha só a nova roupagem, um verde assim Um verde, digamos, delicioso É verdade, ó Um verde delicioso O sertão está gostoso Tem várias flores, quer ver? O cambará aqui já está bonitinho, viu? O cambará está bonito E agora O umbu também vai Vai produzir Estava feio, não estava chovendo Vai para o cambará, ó Latando na cambará Está bonito, não está não? Está muito bonito O sertão com chuva É diferente Que venha mais, hein? Choveu Mas precisamos de mais chuva Porque Porque tem O chão ainda está seco A chuva Alegrou Trouxe o verde Mas ela tem que continuar Porque senão O bicho vai pegar Mas previsão aí Está dando chuva Se ela vier Vai melhorando, hein? Vai melhorando A situação aqui Passamos por perrengues Danados esse ano Vamos esperar E se assim a chuva chegando Vamos mostrar a todos vocês Por enquanto Meu coração É só alegria Aqui na Bahia